A defesa aberta, a defesa aberta, o Iroberto recebeu, rolou na frente, pronto, se invadiu, rolou pra trás, o toque, gol contra do Felipe Melo, impressionante, gol contra do Felipe Melo, jogou contra o próprio gol, impressionante, uma derrota vexatória do Fluminense, uma eliminação pife, é uma atuação ridícula, agora, eu vou colocar aqui, mais uma vez eu vou falar, O treinador Fernando Diniz, é por isso que a carreira desse rapaz, desse cidadão, ela não decola É, o pessoal tá, tá, tá realmente, aqui, Netflu tosse contra, bando de corneteiros Muito bem, estamos finalizando aqui mais uma transmissão audiointerativa do Netflu